Música 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 A gente já ficou um dia de meses E você sempre fez esse amigo Gostar do meu beijo Agora a danção tem que gritar Minhas mensagens vai ser tão pior Não tem que escolher uma paz E quem quer ter, sei lá Você já foi a minha filha Música 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 Música